Hoje você vai fazer uma boa ação E aí pessoal, beleza? O vídeo de hoje é um pouco diferente porque eu tô aqui pra fazer um pedido a vocês Vamos ver se eu consigo resumir bem a situação Existe uma empresa aqui em Calgary chamada East Village Que é uma empresa imobiliária e também é o nome de uma comunidade, um bairro Que fica aqui perto de casa, no centro de Calgary Eles estão há vários anos renovando lá aquela região Tentando melhorar o valor ali imobiliário da parada Eles construíram vários condomínios de luxo Coisa assim que não é bem... não é mesmo pro meu bico Coisa pra rico E aí pra inaugurar alguns desses condomínios Eles bolaram um negócio que eu achei genial Eles vão dar a um internauta o título de embaixador do East Village Embaixador ali do bairro dos condomínios que eles estão construindo Tem um formulário lá pra você preencher Você faz um vídeo no YouTube se apresentando Um vídeo de apenas 30 segundos, né? Que eu achei que limitou bastante o que eu queria dizer Então eu tive que focar no que eu acho que é o que eu traria de maior valor Pra uma campanha como essa Eles querem uma pessoa que conte histórias Que engaje as pessoas nas redes sociais Que compartilhe o que ela faz E basicamente isso é o que eu tenho feito pelos últimos 12 anos O meu blog tem 12... não, 13 anos de existência, mano Em junho agora, vai completar 13 anos Então eu pensei, porra, isso seria um trabalho perfeito para mim Então eu fiz um vídeo, eu coloquei lá no meu canal em inglês Você clicar aí na tela, você vai ser transportado magicamente Pro vídeo que eu fiz lá me apresentando Pessoal, eu sei que tem muita gente que assiste esses vídeos em tablets, celulares Aí não dá pra clicar nas anotações Vou colocar um link aqui embaixo também na descrição desse vídeo Pra você dar uma olhada lá Dá o joinha, me dê o seu view Deixa um comentário, você vai me ajudar pra caralho Eu escrevi um texto com um pouco mais de detalhes no meu site Vou colocar o link aqui embaixo também Você pode clicar em algum lugar aqui nessa tela Pra você ser transportado pra lá com maior conveniência E é basicamente isso Eu tive que explicar pro pessoal Tinha uns seguidores que estavam em dúvida Pô, mas o seu público é brasileiro O que você vai ajudar os caras a ter um público brasileiro? Duas coisas Primeiro, que não importa onde seja o público que você construiu Se você puder provar pras pessoas que querem alguém pra gerenciar a marca deles Que você sabe conversar com um grande público Na minha conta do Twitter em inglês eu já tenho mais ou menos 8 mil seguidores Tem vários brasileiros no meio Mas tem vários, tem bastante engajamento do pessoal local também E a outra coisa é que por mais que você seja brasileiro e tweet em português e tal Quando eu peço lá pra você twittar o link do vídeo, por exemplo E aparece a hashtag da cidade O que acontece é que não importa de onde você seja Você tá divulgando o vídeo, o material, a campanha, a empresa dos caras Na hashtag da cidade aqui de Calgary Então o pessoal local que tá pesquisando a hashtag pra ver o que tá acontecendo na cidade Vê uma enxurrada de posts divulgando a empresa dos caras Divulgando a marca dos caras Divulgando a campanha, divulgando o prédio dos caras Então não importa de onde você seja O fato de você me ajudar a divulgar isso Me ajuda a provar pra esses caras que eu tenha um público Que eu possa ajudar a falar da marca deles Eu coloquei posts do prédio lá Cara, é uma parada chique pra cacete Tá tudo lá no post aqui embaixo que eu falei Você clica aí e me ajude Porque vai ser foda Caralho, vai ser foda, maluco Fazer um vídeo, fazer vlog em prédio de rico, mano Vai ser incrível Mano, não é nem só isso Eles ainda querem que você atualize um blog lá deles Pra falar sobre a comunidade, o bairro, o prédio, a parada, a região Eles querem que você, basicamente como eu falei Conte a história através de mídias sociais Então eu vou ter mais tempo, né Porque eu não vou ter... Tipo, não tendo que pagar aluguel por um ano, né Porque eu acho que eu até esqueci de... Caralho, eu acho que eu esqueci de mencionar isso Eles te colocam lá por um ano sem você pagar aluguel, mano Então um ano, morando de graça, mano Caralho, calcule o número de que diabo é isso Que eu vou poder trabalhar sem ficar ocupado com o meu emprego tradicional Já que eu não vou ter que pagar aluguel Olha isso aí, mano Ganho eu, ganho você Todo mundo ganha nessa porra Então me coloquem nesse negócio Como eu falei aqui embaixo no link da descrição Todos os detalhes de como você pode me ajudar nessa campanha E é isso aí Eu não costumo fazer vídeos pedindo votos em concursos, coisa do tipo Na verdade eu acho que eu nunca fiz isso Tirando a minha campanha do Patreon Foi a única vez que eu fiz um vídeo Fazendo um pedido direto pros meus inscritos E eu tô vlogando desde que é 2008 E é isso aí, gente Eu sei que vocês vão me ajudar nisso Vocês são foda pra caralho Não teve uma vez que eu pedi ajuda do pessoal que me segue Pra bolar alguma coisa no Twitter Que não deu certo Mano, vocês lembram aquela vez que a gente fez a cidade de Calgary Acreditar que estava rolando um ataque zumbi Se você não sabe do que eu tô falando Vou colocar o link disso também na descrição Foi incrível Saiu no jornal, mano Através do Twitter Através das hashtags locais aqui Vocês no Brasil Fizeram pessoas de Calgary Achar que estava rolando algum tipo de ataque zumbi Ou no mínimo algum tipo de campanha publicitária Sobre ataque de zumbi, né Porque eu não acho Eu não acho que teve gente que acreditou de fato Que zumbis estavam saindo da terra Pra comer os cérebros da galera Eu acho Eu acho que não Mas eu sou muito otimista E é isso aí, gente Vou nessa Muito obrigado Caralho, mano Um dos prédios lá O apartamento lá custa 1.2 milhão de dólares, mano Não é pro meu bico isso Então, é o pessoal Merda, eu vou morar lá por um ano, mano Nesse prédio Aí depois eu tenho que procurar outro lugar pra morar E vai ter que ser um lugar mais Mais condizente com o meu nível socioeconômico Vai ser foda É que nem quando o cara viaja De primeira classe Eu viajei de primeira classe uma vez Porque cagaram o meu bilhete lá na empresa aérea E aí eles Pra fazer aquele agrado Eles me colocaram na primeira classe A viagem de primeira classe Ela arruina todas as viagens de avião Que você fizer Pro resto da sua vida E eu acho que É o risco que eu tô correndo aqui